Fala galera intensiva, o meu nome é Ivens, sejam bem-vindos a mais um Questões Comentadas, hoje o nosso vídeo de número 107. No vídeo de hoje a gente vai ver questões aí sobre a prova de residência do Einstein, né, para a residência do ano que vem, mas antes já começa me dando aquela ajuda, me dando aquela moral, deixando aquele joinha no vídeo, clicando na setinha que tem aqui embaixo para compartilhar direto no grupo daquela sua galera no WhatsApp, né, convidar os seus amigos, suas amigas para se inscreverem aqui no canal e assistirem os vídeos com a gente, beleza? Vamos lá então dar uma olhada nas questões de hoje. Então, ó, questão, prova de residência do Einstein aqui, ó, 2023, né, o programa de residência do ano que vem. Paciente internado na UTI, apresenta-se acordado, consciente, com diagnóstico de edema agudo de pulmão, taquidispineico com saturação 88%, ausculta, murmúrio vesicular presente em ambos os hemitórax e com estertor crepitante bilateral. A melhor conduta para esse tipo de paciente no momento da internação, então ele quer saber aqui o que a gente pode fazer de melhor para esse paciente nesse momento, aonde ele tem, então, um edema agudo de pulmão, mas ele está acordado, está consciente, ele está com taquipineia, ele refere dispineia, ele tem uma saturação de 88% e tem estertor crepitante aí bilateral. Então, ó, o que ele fala aqui? Letra A. Vamos começar do D, né? Sabe o que significa quando a gente começa de baixo para cima? Bora lá, né? É diurético e manter decúbito dorsal. Então, diurético, a gente, quando eu digo a gente, é equipe, tá? Então, como equipe, diurético é uma boa opção. Manter decúbito dorsal, aqui é pouco específico isso, né? Decúbito dorsal, mas é horizontal, é elevado, né? Porque a gente dificilmente coloca um paciente em edema agudo com o decúbito lateral, a gente deixa ele de decúbito dorsal, mas aqui está muito pouco específico, eu estou entendendo aqui que decúbito dorsal é um decúbito zerado, tá? E aí não, a gente tenta manter ele o mais sentado possível, inclusive se conseguir manter com as pernas para baixo, né? Se a sua cama faz aquela posição onde os pés ficam para baixo ou conseguir colocar ele sentado com as pernas para fora, numa posição confortável, né? E aí depende muito do que você tem de cama aí no seu hospital, é interessante, tá? Então eu vou arriscar esse aqui. Diurético, novamente, então sim, edema agudo de pulmão, um dos tratamentos principais é da diurético, diminui o volume desse paciente para o coração trabalhar menor, né? Diminui o retorno venoso, melhorar então a função desse coração. Cinesioterapia respiratória, não, né? Como que cinesioterapia respiratória vai reverter uma ciência respiratória aguda por edema de pulmão? Intubação orotraquial, até pode ser uma opção, mas não parece o caso dentro do quadro atual... Opa, desculpa aí, galera. Dentro do quadro atual desse paciente parece que ainda não é o momento de entubar, né? Manobras de higiene brônquica, então assim, paciente com edema agudo de pulmão tem secreção? Não, ele tem aquele líquido que sai do pulmão, né? Aquele líquido rosáceo, rosa, rosa, como você queira, mas não é fazer remoção de secreção que vai resolver aquilo, né? Então o B também não. E aí, na A aqui, ó, CEPAP com PIP igual a 10 e diurético. Então diurético, de novo, né? Que é uma boa opção. CEPAP, eu vou só arriscar isso aqui, ó, com PIP. Se é CEPAP, é CEPAP, não tem história de PIP, não. CEPAP de 10 centímetros de água, né? Pressão positiva contínua nas vias aéreas de 10 centímetros de água, tá bom? Porque se falar que tem PIP, a gente parte do pressuposto que tem alguma coisa acima da PIP também, né? Então CEPAP 10 centímetros de água, correto, ventilação não invasiva, padrão ouro, com edema agudo de pulmão de pelo menos 10 centímetros de água, tá? A gente já tem que colocar no edema agudo de pulmão com pelo menos 10 centímetros de água e diurético. Então ficamos aqui com a letra A. Então aí, ó, nosso gabarito, letra A, bota um certinho aí, mais um certo na sua prova, marcou mais um pontinho, próxima questão. E hoje nós temos três questões, tá? As três sobre ventilação não invasiva. Então a segunda questão aqui também da mesma prova do Einstein, são efeitos fisiológicos da ventilação não invasiva. Ah, aumento da pré e pós carga de ventrículo esquerdo? Não, a VNI, ela diminui a pré e pós carga, né? Então ela diminui a pré-carga porque a pressão positiva entre a torácica vai diminuir o retorno venoso, diminuindo o retorno venoso, diminui a pré-carga, né? E vai diminuir a pós-carga pelo efeito da pressão transmural também. Melhora das trocas gasosas e redução do retorno venoso? Então assim, VNI melhora as trocas gasosas? Melhora. Reduz o retorno venoso? Provavelmente reduz o retorno venoso também, né? Tanto que vai diminuir a pré-carga por conta disso. Então por enquanto estamos aqui na B. Diminuição da resistência vascular pulmonar, diminuição da pós-carga do ventrículo direito. Então assim, esses efeitos aqui de diminuição da resistência vascular pulmonar e diminuição da pós-carga de ventrículo direito vai depender muito de por que seu paciente precisou da VNI e do ajuste da VNI. Porque geralmente quando você coloca uma pressão positiva no pulmão e essa pressão positiva, no caso dela ser excessiva, ela pode aumentar a resistência vascular pulmonar e ela vai aumentar a pós-carga do ventrículo direito. Vai ser mais difícil para o ventrículo direito vencer ali a resistência vascular pulmonar. Em alguns casos, quando o nosso paciente tem insuficiência respiratória aguda e você põe ventilação invasiva, o efeito benéfico da ventilação invasiva, apesar de você ter aumentado a pressão ali dentro do pulmão, pode sim diminuir a resistência vascular pulmonar. Um caso, por exemplo, que você reverteu uma hipoxemia e aí diminui vasoconstrição hipóctica, diminui a resistência vascular pulmonar, consequentemente diminui a pós-carga do ventrículo direito. Mas aqui a gente está entendendo que ele está falando isso de uma maneira muito geral. Então, de uma maneira geral, colocar mais pressão dentro do pulmão aumenta a resistência vascular pulmonar e aumenta a pós-carga do ventrículo direito. Diminuição da pressão intra-alveolar? Não, se você está colocando pressão positiva, você está aumentando a pressão intra-alveolar e tende a ter um aumento da pressão parcial de oxigênio. A gente está querendo que melhore a oxigenação, provavelmente também. Então, aqui ficamos com a letra B. Melhora das trocas gasosas e redução do retorno venoso. Terceira questão de hoje. Considere as assertivas acerca da doença pulmonar obstrutiva crônica exacerbada, o famoso DPOC exacerbado. Então, aqui a gente tem quatro afirmações e ele quer saber quais estão corretas. Então, primeira, é um evento agudo em uma doença crônica e desencadeia insuficiência respiratória crônica agudizada, necessitando rápida identificação e imediata abordagem terapêutica. Vou até voltar o slide aqui para responder isso. Se é uma doença pulmonar obstrutiva crônica e ela está exacerbada, é uma doença crônica com uma exacerbação aguda. Então, o aluno, obviamente, está certo. É um evento agudo em uma doença crônica, desencadeia insuficiência respiratória crônica agudizada, necessita imediata abordagem terapêutica. Para a gente reverter esse quadro. Então, o aluno está correto. Dois, exacerbações da DPOC são precipitadas somente por fatores respiratórios e as causas mais comuns são as infecções respiratórias virais ou bacterianas. Não, não é somente por fatores respiratórios, né? Na verdade, qualquer tipo de infecção, quadro séptico, pode precipitar uma exacerbação do DPOC. Três, o CEPAP, pressão positiva contínua nas vias aéreas, a 10 cm de água, tem sido recomendado na insuficiência respiratória decorrente de DPOC exacerbada, em função dos seus benefícios. E aí, vamos lá. Essa afirmação, ela não está errada, tá? Se você tem um hospital onde você só tem CEPAP, use CEPAP. Lá no meu hospital, por exemplo, quando a gente não tem um BIPAP disponível, chega um DPOC exacerbado, a gente coloca o CEPAP e funciona. Eu evito a intubação de um monte de DPOC usando o CEPAP, porque o CEPAP no DPOC também consegue diminuir o trabalho respiratório, consegue melhorar a insuficiência respiratória. A questão é que o mais indicado pelo DPOC é BIPAP, né? São dois níveis de pressão, tá? Então, a gente, de novo, vai responder considerando que ele está querendo saber o mais indicado, tá? Se você só tem CEPAP, use CEPAP. Vai dar certo na grande maioria dos casos, tá? Mas se você tiver BIPAP, use BIPAP como primeira opção, tá bom? Então, aqui vamos colocar como errado também. Aproximadamente um terço dos pacientes com DPOC exacerbada evoluem com necessidade de IOT e ventilação mecânica invasiva. É, se a gente pegar lá os principais trabalhos que a gente tem, né, sobre VNI no DPOC, a gente vai ver que é mais ou menos em torno de 30% dos pacientes que necessitam ser entubados, mesmo tentando aí a ventilação invasiva. Então, a gente ficou aqui com A1 e A4, né? Então, está correto que se afirma apenas em 4, 1 e 3, 1 e 4, 2 e 3. Então, aqui, ó, 1 e 4 foi o que a gente assinalou. Então, letra C, vamos ver o nosso gabarito. É isso aí. C, bota mais um certo aí na sua prova. Nossa Senhora, eu fiz vários triângulos no mês de fazer um certo. É isso aí, coloca certo, ganha mais um potinho. E não esquece, antes de sair do vídeo também, colocar um joinha aí para me ajudar, me dar essa moral aí. Muito importante essa participação de vocês. Quanto mais vocês assistem o vídeo, quanto mais vocês interagem com o vídeo, mais o YouTube entende que o conteúdo é importante, relevante e entrega para mais pessoas. Tá bom? Então, deixa o joinha. Não deixa de se inscrever no canal se você não é inscrito, indicar para a sua turma aí se inscrever. Se cada um trazer mais um, a gente cresce esse canal rapidão, tá? Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, nenhuma notificação e deixa o seu comentário. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá. Tchau.